Entre fevereiro e dezembro são 11 feriados e 9 pontos facultativos. No entanto, nestes dias, os serviços públicos essenciais devem garantir o atendimento por meio de escalas de serviço ou plantão. Nos dias 20 e 21 de fevereiro, segunda e terça-feira é carnaval, ou seja, ponto facultativo. No dia 22 de fevereiro, quarta-feira, de cinzas, é ponto facultativo no período matutino. Em abril, no dia 7, é o dia da Paixão de Cristo, sexta-feira santa, feriado nacional. No dia 21 de abril, é o dia de Tiradentes, também feriado nacional. No dia 1º de maio, é o dia do Trabalhador, feriado nacional. No dia 8 de junho, uma quinta-feira, é dia de Corpus Christi, feriado municipal. Já o dia 9 de junho é caracterizado como ponto facultativo. No dia 29 de junho, quinta-feira, é dia do Padroeiro São Pedro Apóstolo, ou seja, feriado municipal. Em setembro, o dia 7 é marcado pelo dia da Independência, feriado nacional. O dia 8 é ponto facultativo. Em outubro, o dia 12 é o dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional. Enquanto o dia 13, sexta-feira, é ponto facultativo. Em novembro, no dia 2, é dia de Finados, feriado nacional. Enquanto o dia 3, é ponto facultativo. No dia 15 de novembro, uma quarta-feira, é o dia da Proclamação da República, feriado nacional. Já em dezembro, no dia 14, é o dia da Emancipação Política do Município, feriado municipal. Enquanto o dia 15, é ponto facultativo. Dia 25 de dezembro, uma segunda-feira, é Natal, feriado nacional. No dia 26 de dezembro, ponto facultativo no período matutino. Em 1º de janeiro de 2024, uma segunda-feira, é o novo ano, um feriado nacional. Já no dia 2 de janeiro de 2024, uma terça-feira, é ponto facultativo no período matutino. A administração fixou o calendário de feriados e pontos facultativos para o ano de 2023 nos órgãos e entidades da administração direta do Poder Executivo Municipal.